Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo, hoje trago pra vocês mais um vídeo de GTA V E no vídeo de hoje trago um estilo diferente de vídeos aqui no jogo, galera Tô começando uma série nova, mas não é uma série de episódios E um estilo de vídeo diferente, que hoje eu posso trazer dois por semana, um por semana, não sei ainda Hoje vai ser um episódio experimental pra ver se vocês gostam ou não, pilotinho Eu quero trazer pra vocês, tunando veículos aqui no jogo Sim, aqui no GTA V colocando acessório, colocando umas cores diferentes Eu sei que eu não sou tão bom assim quanto tunagem aqui no jogo Meus carros não ficam tão perfeitos assim, mas eu vou dar o meu melhor Pra trazer umas máquinas todas tops pra vocês Eu amo tuning, eu gosto muito de carro Acho que vocês já perceberam que a maioria dos meus vídeos de GTA são de carro Eu acho que se GTA não tivesse carro, eu não jogaria, galera Simplesmente é isso, porque eu gosto muito de veículos Eu tô começando essa série cujo tem um nome independente Chama Beloto Custom, sim Aí é uma homenagem à série, né Eu tinha perguntado no Facebook qual seria o melhor nome pra série Eu tinha pensado em Beloto Carstani Só que Beloto Cars seria muito restrito a carros, né Eu não quero só tunar carros, a gente pode tunar moto Pode tunar veículos raros, veículos clássicos Entre outros veículos, tá Então é Beloto Customs o nome da série O pessoal que ajudou lá no Facebook, muito obrigado por escolher o nome Na verdade esse nome foi escolhido pela fanpage Então se você não curte a fanpage do canal É bom você dar uma olhada lá, curtir Porque tem os posts que a galera interage, escolhe nome Escolhe vídeo que as pessoas querem ver Então vai lá, o pessoal escolheu Beloto Customs Foi a mais votada, tá Então eu vou aderir esse nome que eu acho que ficou legal E pra começar, o primeiro carro de hoje O primeiro da série desse piloto Vai ser aqui o Obey 9F Cabrio Que é a paródia da vida real aí do Audi R8 Spider Cujo é um carro que eu gosto muito E eu vou tunar aqui pra vocês E eu já sei que tem o pessoal que vai reclamar Que vai falar que outros youtubers já fizeram essa série e tudo mais Galera, não foi patenteado, né Youtuber X não criou essa série Isso aqui é um estilo de vídeo Muita gente pode fazer, quanto outras não Isso é a escolha da pessoa Eu escolhi trazer essa série tunando os veículos E vai ser o seguinte, eu vou escolher um carro Como eu falei, não vai ficar restrito a carro Pode ser moto e tudo mais Vou pegar um veículo do jogo Vou aqui na Los Santos Customs Pode ser esse, pode ser outro Vou intercalar as Los Santos pra não ficar muito chato Só essa Los Santos aqui Vou pegar, vou tunar no meu gosto Da minha escolha Pode ser que eu faça carros da vida real De filmes, pode ser que eu faça algumas paródias aí E aí a gente vai dar um rolê de carro Tentar rebaixar E chamar a polícia pra ver se a blindagem funciona Se os pneus da prova de balas funcionam ou não Funcionam, falei certinho Funciona ou não E aí a gente vai fazer uma perseguição maluca A gente vai conversando e zoando Com o carro tunadão aqui Fazer um turning muito louco Opa, o carro vai bater aqui Vamos lá então tunar esse carro Que eu gosto bastante Vocês viram a capota dele descendo no início do vídeo Muita ostentação Vamos aqui colocar aqui Algumas coisas Eu não vou ficar parando pra explicar Ah, buzina X Eu não vou ficar escolhendo buzina Eu vou ficar escolhendo um monte de coisa Vai ser uma tunagem um pouco mais rápida também A gente vai ficar enchendo o saco Então vamos aqui em blindagem 100% de blindagem, obviamente Freios, obviamente aqui o de corrida Para-choque A gente tem uma coisa legal pra colocar nos carros Tem carro que não tem nenhuma peça Aqui é splitter dianteiro Claro que eu vou colocar Esse é o traseiro original Eu vou colocar esse traseiro personalizado Beleza? Chassi Tem a placa de carbono ali do lado Também vou colocar Acho que vai ficar bonito A placa de carbono Motor Também Vou colocar o último motor O ECU Que é chip de potência Escapamento Vamos ver aqui Uma ponteira cromada Com duas saídas E a gente tem aqui com caixa grande Vou colocar duas saídas Porque eu acho mais legal Capozinho Eu não gosto de capô de fibra de carbono Só se for uma tunagem diferente Eu não gosto muito Buzina Vou colocar aleatório Deixa eu ver aqui Aleatório Tá, deixa essa aqui Que é lá com o Karatia Luzes Claro que eu vou colocar Xenon Um carro desse tem que ter um Xenon Pelo amor de Deus Carro assim esportivo Tem que ter Placa Placa eu não vou pôr ainda Porque eu vou ver a pintura Saia personalizada também Acho que fica legal Pra combinar com os outros Spoiler Spoiler baixo Ó, ficou legal também Vou colocar Suspensão Obviamente no chão Porque eu adoro o carro rebaixado Transmissão Beleza, no máximo Turbo Claro também que eu vou colocar O carro vai ficar super top Janela Fumei Fumei meio intermediário Tá, depois vocês vão ver a capota Não, fumei escuro mesmo Foda-se, tô nem aí Coloca fumei escuro mesmo Vamos colocar aqui Pintura Eu quero colocar Um branco Sentação mesmo Branco gelo Que eu acho branco Nesse carro Fica top Branco Xenon Dá pra fazer um perolado também Que cor que a gente pode fazer de perolado Não sei Acho perolado ou não Deixar ele mais clássico assim Vou colocar uma placa preta Ou azul Que eu acho que fica legal Acho que uma placa azul Fica Opa, cadê Cadê a placa Aí, placa aqui Acho que placa azul Fica no estilo E agora vamos colocar Tá faltando colocar a roda, né Essa roda preta Meio cinza Já ficou legal Então eu vou colocar Roda de luxo Que esse carro aqui tem que ser de luxo, né Porque não combina Essas rodas finais aqui Eu adoro, cara Puta merda Essas aqui assim Meu Deus Olha isso aqui Vamos ver se eu consigo colocar Uma cor diferente Ah, não, não, não Eu queria colocar outra cor Então vamos mexer nela aqui Ó, essa aqui Essa aqui ficou style, hein Só que acho que não combinou muito Com o estilo do carro Essa aqui, ó Deixa eu dar uma olhada Se dá pra pintar ela Beleza, dá pra pintar Eu acho Nossa, isso aqui ficou legal Esse azul aqui assim Só que vai estragar com o carro, né Então eu prefiro colocar Uma cor, sei lá Menos chamativa, né Porque todas as cores de roda É muito chamativa, cara Placa amarelona Roda amarelona mesmo, galera Acho que eu vou colocar aquela azul, cara Não tô nem aí mesmo Azul florescente Não, azul Esse aqui O brilhante Eu acho que vai ficar legal Pneu acessório Deixa eu colocar aqui Opa, fumaça azul Não, fumaça preta Pneus personalizados E a prova de bala Não sei se vai dar pra rebaixar Com prova de bala Se não der, tranquilo Fechamos o carro Colocamos roda Colocamos tudo Vai ficar legal Esse azul com xenon E a placa azul também Acho que deu uma combinada E é isso aí Vamos testar agora O carro já ficou style Eu achei muito louco Eu tenho um desse no online Não tô nada desse jeitinho assim Mas ficou Ficou bravo o carro ali Vamos parar no posto ali, ó Já dá pra ver, ó Turbo estralando já Já ficou bom Aqui no posto aqui, né Porque encontro de racha em posto Ficou louco, hein Ficou top Então eu só vou testar Até pra chamar a atenção da polícia aqui Eu vou começar a testar Se o carro dá pra rebaixar ou não Esse aqui Vamos ver Esse aqui dá sim, hein Porque normalmente Quando coloca pneu A prova de bala Não funciona Entendeu? Tipo, o carro não rebaixa Com esse método Que eu ensinei em outro vídeo Se você não sabe rebaixar Coloca na pesquisa do canal aí Como rebaixar carro Que eu ensino Beleza? Então vamos aqui do lado Vamos ver se dá pra metralhar Essa roda aqui O carro não tá descendo não, galera É, não tá descendo Porque tá com pneu A prova de bala Whatever Acho que o carro já tá bonito assim Não precisa dar uma rebaixada Maior nele Tudo bem que essa parte Dá uma rebaixadinha assim, hein Mas tudo bem Vamos lá Vamos correr com o carro Vamos chamar a atenção da polícia aqui Que a gente vai te fazer aqui O carro ficou fixo, hein Vamos lá Cadê? Vou pegar uma... Aqui tá uma delegacia, né Deixa eu ver aqui Aqui mesmo Aqui tem delegacia Então vamos estourar com todos os casos Dessa polícia aqui Já pra começar no estilo Ali Ali Colocar em todos Colocar nos policiais ali também depois Que eles não vão ter por onde fugir Epa Colocar aqui também Colocar naquele ali Beleza Colocamos em todos E agora é lógico que a gente vai jogar nos policiais ali Como a gente é maldoso, né Mas vamos lá Fala aí, seu polícia Fala aí Tchau Falou Explodiu tudo, velho Eu vou explodir esse caminhão também Ah, não pegou, não pegou, não pegou Cara Olha a zoeira que a gente fez aqui Então a gente tá com quatro estrelas Vamos testar Olha o cara Vamos aqui subir a capota do carro Vamos lá Olha que ostentação No meio dos tiros O cara levantando a capota do carro Vamos lá Cadê? Por que os vidros não subiram? Mas deu pra ver que o Na verdade a gente quebrou o vidro, né Essa é a real Ai Vamos lá Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Micro SMG Vocês viram que o insufilme Ficou top ali Ai, caramba Vai sair daqui, sair daqui, sair daqui Blindagem tá boa Pneu no furo ainda Óbvio Pneu a prova de bala Mas deu pra ver que tá bem escurinho ali na parte de trás, né Que a gente quebrou o vidro Muito inteligente, ó Ah Co... Ah A gente morreu, galera Acredito, meu Acredito A gente morreu Com uma simples batida O pessoal não usa cinto de segurança Mas é isso aí, galera Eu não vou reiniciar o vídeo Só porque a gente bateu o carro Mas já deu pra dar uma testada A gente pegou quatro níveis de polícia Os caras deram um tiro na gente E dá pra ver que o cinto de segurança Não funcionou realmente no carro, né Mas enfim Esse aqui é o piloto do Beloto Customs Primeiro episódio Pode ser que eu faça uma intro diferente Um logo diferente Esse aqui é só pra vocês terem noção Como é que vai ser o primeiro episódio Esse aqui, na verdade, é o primeiro episódio Como é que vai ser os próximos Então já começou o top Com um carro que eu gosto muito Deu pra dar uma testada Não foi tão longa assim o teste Mas enfim, dá pra vocês verem Deixa o seu gostei, o seu favorito Se você gostou e quer passar pros seus amigos divulgar Vamos ver se a gente consegue chegar a mil likes, galera Será que a gente consegue chegar a mais de mil likes? Eu quero colocar uma meta no canal A gente tá chegando a quase 50 mil inscritos E tá na hora de a gente pegar Dois mil likes por vídeo Mil likes por vídeo Até mais Que eu acho que o canal tem esse potencial Então é com vocês, galera Eu sou uma pessoa só Vocês são quase 50 mil pessoas Então me ajudem aí Passa pros meus amigos do Twitter, Facebook Deixa o seu gostei E o seu favorito pra divulgação e avaliação Deixa eu... Opa, amigo O carro não caiu, mano Eu já tenho ideia Quais são meus próximos casos Então se vocês quiserem dar ideias também Deixem no campo nos comentários Me avisem quais são os carros que vocês querem Se eu ver que a maior quantidade de pessoas Escolheu tal carro Eu vou tunar, beleza? Deixa aí o seu comentário, o seu feedback Sua opinião E também se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Facebook, Twitter Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo Não perde nenhum vídeo Se você não me segue no Facebook, Twitter Também Baixa o aplicativo do canal Pra Google Chrome e Firefox Aí você vai ser notificado toda hora Do lado da sua barra de endereço Então vale muito a pena baixar E instalar que é nóis Beleza, galera? Opa, não quero não... Sai daí, Franklin Espero que vocês tenham gostado de verdade Deixa eu sair aqui, pô Deixa eu matar esse taxista aqui Que eu não gostei Não fui com a cara dele É isso aí Beloto vazando Falou!